Desde quando eu conheci a análise gráfica, eu sempre operei rompimentos. Eu criei o Rafi justamente para debater uma crítica que as pessoas dizem que os rompimentos, na maioria das vezes, são falsos ou que não apresentam uma relação risco-retorno adequada. O Rafi foi criado justamente para isso. O que é engraçado é que o Rafi, no início, foi criado para a saída das operações. Só que em determinado momento eu descobri que o Rafi era melhor para a entrada das operações do que para a saída. E aí ele acabou surgindo, de fato, nascendo, de fato, em função dessa necessidade. Será que esse rompimento vai ser falso? Será que esse rompimento vai ser verdadeiro? O Rafi, no fundo, foi criado para poder aliviar toda essa dúvida. O Rafi tem duas condições que são primordiais. A primeira é que ele tem que estar sempre maior que 2,5 para que ele possa autorizar um importante rompimento, seja de suporte ou resistência. Ou, quando ele sai de mais 2,5 para menos 2,5, onde ele plota o candle amarelo, onde ele sinaliza um belo de um alerta para o mercado. É um indicador de market breadth, ou seja, a sua combinação, ele tem ali forças como média móvel, como ADX, como MACD, entre outros indicadores que já são conhecidos no mercado. E ele funciona muito combinando com as bandas de Bollinger. Porque as bandas de Bollinger é uma espécie de medidor de volatilidade e o Rafi, ele mostra um pouco mais de impulsão no mercado. Olha, eu tenho mais de 15 anos de experiência com o mercado financeiro e esse indicador para rompimento realmente mudou um pouco a minha forma de operar e de recomendar os day trades ou swing trades. Imagina agora um indicador que ele mostra para você, olha, esse rompimento vai ser falso, esse rompimento vai ser verdadeiro. Ele é um indicador que ele alivia muito o seu emocional. E aliviando o emocional, ele deixa você mais preparado para tomar as decisões de forma mais racional. Eu gosto do que a Rally chamando o Rafi, é justamente o momento ali que mostra a forte impulsão, né? Gostou? Que a Rally chamando o Rafi? E você? Não, eu só altero o rompimento. O rompimento de resistência é comigo mesmo. O Rafi, ele consegue em fração de segundos calcular a força que o mercado vai ter num possível Rally, uma possível explosão para cima e para baixo e quando o mercado perde força. Demais, né?